A Câmara de Franca publicou o edital para contratar empresa especializada para execução de obras e serviços para reforma e revitalização do prédio da Casa de Leis Francana. A licitação será na modalidade tomada de preço, tipo empreitada, por menor preço global. As empresas têm um prazo para poder fazer um cadastro aqui na Câmara Municipal de Franca e é decidido um dia para poder abrir os envelopes de propostas de preço e documentação. As empresas que participarem vão ter a documentação analisada e a que tiver a melhor proposta ganha. A reforma prevê a construção de mureta para barrar a entrada da água das chuvas, evitando os alagamentos, revitalização da entrada do prédio, revitalização e adequações de acessibilidade do plenário, nova recepção com banheiros para munícipes, estacionamento com guarita, novo arquivo com biblioteca, a implantação de detectores de metal com equipes de segurança em pontos estratégicos e outras melhorias. As medidas vêm sendo debatidas há mais de três anos e seguem recomendações dos órgãos fiscalizadores quanto às questões de segurança e acessibilidade. Estaremos trazendo segurança para os munícipes, estaremos trazendo segurança para os vereadores e também trazendo segurança para os servidores. Nós temos aqui mais de 50 servidores e do jeito que está a Câmara hoje, infelizmente, eles não estão tendo esta segurança. Em maio de 2019, uma vistoria técnica foi realizada na estrutura e apontou. Verificou-se que o imóvel apresenta fissuras e trincas causadas por acomodação de aterro, movimentação e dilatação das estruturas. Também foi verificado que algumas peças dos forros de gesso estão correndo risco de desabamento e o telhado da cobertura encontra-se abaulado propiciando a entrada de água de chuva dentro da Câmara. O documento acrescentou que as rampas de acesso e calçadas que estão construídas sobre os aterros e estão sofrendo o processo de recalque deverão ser refeitas a fim de reparar o rebaixamento do aterro, reaterro e evitar futuros buracos. Já no caso das salas sobre onde o aterro está, deverá ser realizado o serviço de preenchimento entre o aterro e a estrutura a fim de manter o piso das salas apoiado sobre local seguro. O engenheiro contratado concluiu Como medida preventiva, sugere-se que as salas apoiadas sobre o aterro que está afundando, demonstradas no laudo, sejam provisoriamente esvaziadas e proibidas de utilização, devido ao risco de colapso do piso. Outra sugestão é evitar a aglomeração de pessoas ou equipamentos no final do corredor de acesso às salas dos gabinetes dos vereadores, até que uma análise estrutural profissional seja definida. Em janeiro de 2020, os danos causados durante as chuvas chegaram inclusive a provocar a interdição do plenário da Casa de Leis, quando parte do teto desabou. A área foi inutilizada e as sessões transferidas temporariamente para o Teatro Judas Iscariotes, até a conclusão das reformas e a liberação por parte da Defesa Civil de Franca. Temos várias trincas no prédio, que já temos laudo, que tem que ser feito alguma coisa, senão essa câmara no futuro corre sério risco. O nosso arquivo atual não suporta mais material, então vai ser feito um novo arquivo. Na parte da recepção, será construído banheiros, banheiros principalmente para cadeirante, não tem banheiro na recepção. Então assim, vamos aproveitar e resolver tudo nessa reforma. Um estudo de viabilidade foi contratado para avaliar as necessidades de uma reforma de grande escala em janeiro de 2021. Os engenheiros apresentaram os resultados da análise da estrutura física, pluviométrica, revitalização e acústica. O laudo apontou. As propostas apresentadas possuem envasamento técnico, para que, desde que executadas com práticas profissionais corretas, observadas as normas técnicas e legais aplicáveis, visam a resolução de 100% das deficiências relatadas, que foram objeto do presente estudo. A gente tem laudos de engenheiros sobre a atual condição do prédio, a gente tem projetos que foram montados para análise de viabilidade e projetos que foram comprados também pela Câmara Municipal, que vão ser realizados agora com a execução da obra. O prazo de execução da obra será de oito meses, com início a partir da data da assinatura do contrato. A Câmara Municipal, com a sua administração, tem papel fundamental no acompanhamento da obra, só que juntamente com o nosso engenheiro contratado também. O engenheiro, além da elaboração dos projetos, ele também tem por função o acompanhamento do início até o final das obras. Inclusive, no acompanhamento também das etapas que foram responsáveis pelo pagamento. E agradeço o trabalho de todos os presidentes que se envolveram nesse processo. Passou muitos anos, mas termina em mim esta fase. E acredito que o nosso novo presidente estará dando sequência nas obras. É claro que estamos num processo de licitação. Passando esse processo de licitação, o novo presidente, juntamente com a sua equipe, estará acompanhando de perto a execução. E acredito que até no fim de 2023, no ano de 2024, estaremos aqui com uma Câmara totalmente reformada, estruturada, com segurança e com conforto para todos.